Música Áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que avança sobre alto mar na altura da costa do sul do país vão influenciar a região nesta segunda-feira. A previsão para o centro-sul e oeste gaúcho é de céu encoberto e chuva frequente. No norte do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina chove alguns momentos do dia e muita nebulosidade e poucas aberturas de sol. A região de Curitiba deve apenas garoar. No extremo norte gaúcho e áreas centrais de Santa Catarina não tem previsão de chuva e o sol aparece entre muitas nuvens. Já nas demais áreas do sul do país também não chove e o sol brilha forte. A mínima prevista em Florianópolis é de 19 e a máxima é de 24 graus, mínima de 14 e máxima de 22 graus em Curitiba.